Pode olhar aí, já são 9, não, mas não são 9 gols do Goiás, é 9 horas. Que jogo, meus amigos! Primeiro jogo do Serra do Ano e aí tivemos um jogo de 11 gols. O Goiás, como visitante, teve maior presença do público, vitória histórica e mais informações logo depois da vinheta. Eu sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás... Se gostou, já deixa aquele like aqui pra fortalecer a que é nós do time do Sintonia Esmeraldina. Já se inscreve no canal se não for inscrito, ative o sininho para os próximos vídeos ou próximas lives. Lembrando você que toda segunda-feira tem live verdão aqui no Sintonia Esmeraldina. E aqui no canal Sintonia a gente vai criando conteúdo sobre o Goiás Esporte Clube, porque o canal Sintonia é feito de Esmeraldino para Esmeraldino. Começando mais esse vídeo pra falar de Goiânia 3, Goiás 8, pelo primeiro jogo das quartas de final, do Campeonato Goiano 2023, Goiás já começou dando seu cartão de visitas, mostrando toda sua imposição, coisa que não havia feito durante todo o Campeonato Goiano. Goiás mostrava superioridade com o seu elenco, rodando o elenco, mas tendo um controle maior do jogo, garantindo o resultado. Mas ontem, Goiás até pelas condições que o Goiânia propiciou para o jogo, Goiás teve que mostrar todo ou quase próximo do seu potencial. Ainda não é o time ideal, mas é assim, melhor trabalhar com as vitórias. O Goiás reagiu durante o próprio jogo, chegou a sofrer o empate em 2x2, reagiu dentro do próprio jogo e conseguiu uma vitória com o placar elástico, garantindo praticamente a classificação para as semifinais do Campeonato Goiano. Vou trazer aqui mais informações, preparei o material aqui sobre como ficou o Campeonato Goiano após essa rodada, como foi o jogo, vamos contar aqui, vamos conversar um pouco sobre Goiânia 3, Goiás 8. Então aqui o placar do jogo, Goiânia 3, Goiás 8. Pelo Goiânia marcaram o Asuério, o Nilson Jr. e o Wallace. A lei do ex valendo aqui nesse jogo. E pelo lado do Goiás tivemos o Nicolas marcando dois gols, Lucas Halter fazendo gol, Vinícius fazendo gol, Cauã Zin também fez gol ontem, Bruno Melo que fez seu primeiro e seu segundo gol pela cabeça do Goiás ontem. E o Felipe Costa aí marcando, finalizando a goleada de ontem. Que jogo, meus amigos, que jogo. Goiás que foi a campo com a equipe que a gente esperava aqui no pré-jogo do Sintonia Esmeraldina. Você pode conferir lá que eu gabaritei a escalação do Goiás. E não tem fonte aqui não, aqui foi na percepção pura como vocês acompanham aqui nos vídeos pré-jogo. Goiás foi com o Tadeu, Lucas Halter, Zé Ricardo, Sander, Vinícius, Nicolas, Diego Gonçalves, Felipe Ferreira, Bruno Melo, Cauã e Apodi. Na disposição do campo foi o Tadeu, a dupla de zaga Bruno Melo e Halter. Lateral direito Apodi, lateral esquerdo Sander. No meio de campo, Felipe Ferreira, Zé Ricardo e Cauã. No ataque, Diego Gonçalves, Nicolas e Vinícius. Falando aqui dos resultados da primeira rodada aí, das quartas de final, os primeiros jogos tiveram aí no sábado. Goiânia 3, Goiás 8. Em Iporá, Iporá 0, Atlético 1. Tivemos na terça-feira passada a Nápoles 0x0 com Vila Nova. Tivemos hoje no final da tarde aí, Aparecidense 3, Crack 0. Com os resultados dessa primeira rodada, desses primeiros jogos das quartas de final, a tabela atualizada aqui do Campeonato Goiano, né? O Goiás permanece em primeiro colocado com 29 pontos, o Atlético segue aí com 28 pontos, o Vila Nova agora tem 21 pontos, o Aparecidense subiu para a quarta colocada e agora tem 20 pontos, o Crack caiu para quinto e está com 18 pontos, o Anápolis com 16, o Iporá com 14 e o Goiânia com 14 pontos, né? Lembrando que as quartas de final, a pontuação que o time consegue nas quartas de final é somada ao que ele fez na primeira fase e com isso é definido os confrontos das semifinais, tá bom? E aqui só a tabela das quartas de final, né? O Iporá em primeiro, né? Por conta do saldo de gols, Aparecidense também por conta do saldo de gols, aparece em segundo, o Atlético em terceiro. O Vila Nova em quarto, né? Por conta de um cartão amarelo que o Anápolis tomou, e sexto, sétimo e oitavo, Iporá, Crack e Goiânia, também aí pelos saldos de gols já, agora pela diferença de gols sofridos. O artilheiro do campeonato é Nicolas com 7 gols, né? Nicolas aí viciado em ser artilheiro do campeonato goiano, né? Novamente aí na liderança da artilharia do campeonato goiano de 2023, ele que foi artilheiro de 2022. Próximos jogos do Goiás, primeira fase da Copa do Brasil, agora na quarta-feira, dia 1º de março, tem Asa e Goiás, lá em Alagoas, às 19h. E vai ter live do jogo aqui no canal, senão Esmeraldina já pode marcar aí pra acompanhar a gente aqui, fazendo a reação, comentários aí ao vivo, durante o jogo Asa e Goiás, na Copa do Brasil. No domingo que vem, na Serrinha, tem Goiás e Goiânia, dia 5 às 16h, para o jogo da volta das quartas e final do campeonato goiano. Copa Verde, né? Pode acontecer na próxima quarta, no dia 8 de março, ou também pode ser definido aí no dia 15 do 3, para acontecer o jogo de ida das quartas e final da Copa Verde. Falar aqui um pouco de opinião, mas o que falar de um jogo aí que teve 11 gols, foi um jogão, eu compartilho do conceito que o Geliezer Paulo, o nosso querido Gerli, lá do canal Futebol 62, acompanhem o canal do Futebol 62, é o melhor canal de conteúdo aqui do Centro-Oeste, é o melhor canal de conteúdo sobre o futebol goiano, lá tem tudo sobre o futebol goiano, se você quer acompanhar sobre o Goiás ou outros times aqui do futebol goiano, você pode acompanhar o Futebol 62. Ele falou o seguinte, né? Não tem o que falar, assim, criticar, falar, depreciar a partida, algum jogador, por conta, ah, porque o Goiás tomou 3 gols. Não, foi 8 a 3, o espetáculo foi muito bom, foi um jogo divertido, um jogo legal de acompanhar. Eu, como torcedor do Goiás, saí muito satisfeito, não só pela vitória, eu tô realizado, tô até agora extasiado do que eu vi ali, um jogo muito bom, um jogo movimentado. Pra você que acompanha futebol, você que gosta de futebol, tenho certeza que todo mundo que viu esse placar teve interesse de procurar e saber como foi esse jogo, Goiânia 3, Goiás 8, né? Foram 8 gols, 11 jogos, 8 gols do Goiás, 11 gols de uma partida só. Goiás, que aí, já, Goiás, que não era o melhor ataque do Campeonato Goiânia, tinha apenas 20 gols, agora já é o melhor ataque da competição com 28 gols marcados, né? Mas, vamos aqui fazer uma análise do que foi o jogo, né? O Goiás começou avassalador, né? Com 2 minutos, o Nicolas abriu o placar, né? Com a cabeçada. O segundo gol também foi de cabeça do Lucas Alta, em começo de escanteio. Daí pra frente, o Goiás teve muitas chances, o Goiás poderia ter ampliado o placar ainda no primeiro tempo. Feito, garantido um placar mais elástico no primeiro tempo, com diversas chances que o Goiás teve aí durante o primeiro tempo. Mas, o Goiás foi acomodando. E esse jogo tem muito do que é psicológico, tanto por parte do Goiás, quanto por parte do Goiânia. Quando o Goiânia faz seu primeiro gol, né? O 2x1 com o Assuero. Eu achei até que foi falha do Sander. O Sander, ele deixa de dar o combate na bola, já tenta pelo menos atrapalhar o Assuero, com medo de fazer alguma penalidade, alguma coisa. E deixou pro Tadeu. O Tadeu sozinho, o atacante na frente do goleiro. Não titubeou e mandou pro fundo das redes. Fez o 2x1. Depois disso, veio logo o intervalo, né? Então, o Goiás já estava ali. O Goiás, ele entrou, pra falar a verdade, já entrou classificado. Vamos falar a verdade. O Goiás é muito superior ao Goiânia. Mas, na volta do segundo tempo, né? Em uma falha do Tadeu, né? A bola quica. A bola, no chute, né? De fora da área, acaba quicando e matando ali o Tadeu. Só que ele rebate a bola pro meio da área. O atacante do Goiânia chega e faz o gol. O Goiás sofreu o empate em 2x2. O Goiânia se empolgou, né? Veio com êxtase, né? Mas, o Goiás não sentiu o gol. E, logo em seguida, o Vinícius fez o terceiro gol. Com isso, ele acabou o Goiânia. Despedaçou o Goiânia. Aí, logo em seguida, veio o 4x2, né? Logo depois, em cobrança de falta, veio o gol, né? O 5x2, com o gol do Bruno Melo, né? Depois, teve o sexto gol, um gol de cabeça do Bruno Melo. E, depois, tivemos aí, ainda o 6x3. E, depois, o Nicolas fez o 7x3 com um gol de barriga, né? Um gol de peito ali, sei lá. A bola rebotou nele. E, também, tivemos aí o Felipe Costa fechando o caixão no final do jogo. Mas, em tese, o jogo foi de um volume absurdo do Goiás. O Goiás teve predominância total. O Goiás foi bem melhor, mesmo tendo sofrido os três gols. Os três gols foram questões que aconteceram no jogo, né? Coisas que é pra acontecer. O Goiás não tava jogando sozinho. Eram as quartas de final. E o Goiânia, ele foi muito corajoso durante todo o jogo. Ele veio com uma fase ofensiva muito grande e se expôs contra o Goiás. O Goiás aproveitou isso e fez os gols. Os pontos negativos do jogo, né? Assim, se a gente for olhar... Por exemplo, a gente pode olhar com atenção para as falhas do Tadeu. O gramado do Cea Dourada estava muito irregular. E, também, com a chuva, contribuiu para as falhas. O campo estava muito escorregadio, principalmente do lado do gol sul. O gol lá do lado sul estava um pouco escorregadio. Tanto que o goleiro do Goiânia também escorregou no primeiro tempo. Então, isso também prejudicou a atuação do Tadeu. Mas um goleiro como o Tadeu já tem experiência suficiente do nível que ele tem para sobressair sobre essas falhas. Acredito que o segundo gol é, parcialmente, uma falha do Tadeu. Bateu no campo e enganou. Mas o Tadeu já é um goleiro suficiente para saber ali onde dar o abafo. Mas, também, o placar contou outra história. O Goiás foi soberano no jogo. Para mim, o melhor jogador em campo foi o Cauã. Cauã que jogou muito ontem com um gol e uma assistência. O Diego Gonçalves fez até um jogo equilibrado. Um jogo ok, mas perdeu muitos gols. Perdeu dois gols claros ali, duas chances claras. Mas, para mim, eu não tenho o que citar. Talvez o Bruno Melo fez os dois gols, mas os gols foram do lado dele, do lado esquerdo. Para mim, ele erra na marcação do primeiro gol. Deixa ali o combate só com o Sander. E no terceiro gol, ele erra o tempo da bola. E o atacante do Goiás sobe sozinho para cabecear. E um gol com uma cabeçada muito feliz. Difícil para qualquer goleiro pegar. Até porque, até mesmo o Tadeu escorregando ali é muito difícil. Agora, falando aí de como é reencontrar o Céu Dourado. Eu fico muito feliz de ver o Céu Dourado. Aquele clima, a torcida do Goiás é espetacular. Sou apaixonado na torcida do Goiás. Não tem outra explicação. Mas o Céu Dourado tem os mesmos problemas de sempre. Então, eu que vou no Céu Dourado desde 1998. Desde quando eu sou bem criancinha. Fui apresentado ao futebol no Céu Dourado. Cresci ali. Então, até antes da pandemia, a gente frequentava sempre o Céu Dourado. E todo mundo aqui está calejado de saber os problemas do Céu Dourado. Não precisa dizer a ninguém. Era até irônico. Você ver o governador do estado falando. Isso aqui que a gente vai ter transparência. E o capim da minha altura de fora do estádio. É muita ironia essas questões. O gramado que foi revitalizado no final do ano passado. Parecia que não foi revitalizado. Não sei qual que é o estado. Mas eu fui em alguns jogos no ano passado dos times rivais no Céu Dourado. E o gramado parecia estar melhor do que estava ontem. Mas é isso. Foi um bom jogo. Bom jogo de se assistir. Foi um jogo divertido. Muito legal de acompanhar como torcedor. Muito contente. Foi tantos gols. Muitos gols. Jogo muito movimentado. Foi muito bom estar na Serra Dourada. Aquela energia do estádio. A energia da torcida. Foi muito legal. Próximo jogo do Goiás é pela Copa do Brasil. Enfrentando o Asa de Arapiraca lá em Alagoas. Na quarta-feira dia 1º do 3 às 19 horas. Te convido a se inscrever no canal. Deixar o seu like. E lembrando você que toda segunda-feira tem live verdão às 8 horas da noite. Aqui quem falou com você foi Guilherme Sampaio Sampa Mito. Saudações Esmeraldinas. E até o próximo vídeo ou a próxima live. Fui!